É isso aí mesmo! Vai! Vamos, Kekê! Vamos, Kekê! Ai, meu riroso! Vai, Kekê! Isso, meu amor! Eita! Caralho! Eita, você vai te ver? É isso aí, meu amor! É isso aí! Essa é a situação! É isso aí! É isso aí! Bem, boa! É isso aí! É isso aí! Vamos lá. 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 Vamos lá.